Olá pessoal, meu nome é Neas Dias e hoje eu vim falar um pouquinho sobre a atualização do Windows 10 para criadores. A última versão do Windows 10 para criadores, versão 17.03, já está liberada para todo mundo que quiser abaixar para o computador. Se você quer saber qual a versão que você está utilizando no seu computador, vem aqui na barra de tarefas, menu iniciar, posiciona o ponteiro do mouse e dá apenas um clique com o botão direito do mouse. Aberta essa janela a gente vem em configurações e dá apenas um clique com o botão esquerdo do mouse. Aberta aqui as configurações a gente vem em sistema e vai dar apenas um clique com o botão esquerdo do mouse. Aberta aqui o sistema a gente vem em sobre e vai dar apenas um clique com o botão esquerdo do mouse. Aberta aqui o sistema, vocês verificam aí se a versão do Windows de vocês é esta versão aqui, 17.03. Se a versão do Windows de vocês não foi essa, então vocês não tem a última versão do computador de vocês. Essa é a última versão. Então se vocês não tem essa última versão do Windows 10 para criadores, basta vir aqui na roda dentada e dar apenas um clique com o botão esquerdo do mouse. Aqui nas configurações do Windows, a gente vem em atualização e segurança e vai dar apenas um clique com o botão esquerdo do mouse. Aberta atualização e segurança, a gente vem nessa ferramenta. Pessoal, existe duas formas de você receber a atualização do Windows 10 para criadores. A versão 17.03 que a gente acabou de ver, perfeito? Uma delas é configurando automaticamente a sua ferramenta Windows Update para instalar atualizações no seu computador automaticamente, perfeito? Com esta ferramenta aqui, você vai receber a atualização do Windows 10 para criadores automaticamente. Se você quer saber como configurar corretamente esta ferramenta, é só acessar meu canal no YouTube, Enéas Dias Tutorial. Vem na seção de vídeos e assistir o vídeo, como instalar atualizações no Windows 10 para criadores. Então pessoal, após configurar esta ferramenta, você receberá automaticamente a atualização para o seu computador da última versão do Windows 10 para criadores. Perfeito? Esta é a opção automática, perfeito? Mas você querendo ir diretamente no site da Microsoft e já baixando a atualização do Windows 10 para criadores, perfeito, pode fazer também. Vamos lá, eu vou dar algumas dicas, aí vocês fazem o resto se vocês optarem por uma das duas opções, perfeito? Eu vou utilizar o navegador Microsoft Edge, mas se você quiser utilizar o Google Chrome, fica a seu gosto e critério, perfeito? Basta dar apenas um clique com o botão esquerdo do mouse. Aberto aqui o nosso navegador, a gente vem na barra de pesquisa e vamos digitar Microsoft. Vem pesquisar, vamos dar apenas um clique com o botão esquerdo do mouse. Aqui já encontramos o site oficial da Microsoft, vocês tem que ver se é esse aqui, www.microsoft.com.ptbr. Vamos dar apenas um clique com o botão esquerdo do mouse sobre ele. Aberto aqui o site da Microsoft, eu já estou vendo ali embaixo o que a gente procura, perfeito? Aqui, Windows 10, apresentando a próxima onda de inovação, veja a atualização do Windows 10 para criadores. É esse aqui, pessoal, que nós estamos procurando. Vamos dar apenas um clique com o botão esquerdo do mouse. Pessoal, beleza, aberta essa janela, vamos descer um pouquinho na barra. Novidades na atualização do Windows 10 para criadores. Vamos ler um pouquinho então, pessoal? O Windows 10 está cada vez melhor. A atualização para criadores inclui inovações, novos recursos e funções de segurança para garantir a melhor experiência. A atualização é disponível por meio de atualizações automáticas quando seu computador está pronto. Essa opção que a gente acabou de ler é sobre aquela ferramenta que eu estava dizendo. Se a gente configurar ela corretamente, o Windows Update, a gente recebe a atualização automaticamente no nosso computador, perfeito? Se desejar obter atualização agora, baixa o assistente de atualização. Essa é outra opção, perfeito, pessoal? Então, pessoal, aqui está as duas opções. Essa opção, saber mais sobre atualizações automáticas, que é a configuração lá do Windows Update que eu falei. E temos aqui também, baixa o assistente de atualização. Pessoal, então a gente vai estar baixando aqui o assistente de atualização para fazer uma demonstração, perfeito? Vamos lá? Basta dar apenas um clique com o botão esquerdo do mouse sobre ele. Aqui está o nosso assistente de atualização do Windows, né? Ele está dizendo aqui o que você deseja fazer com o Windows 10 Upgrade 9194.exe. Então, pessoal, tem duas opções aqui, salvar ou salvar como, né? Dependendo da configuração que você tenha feito do seu computador aí. Vamos clicar em salvar, basta dar apenas um clique com o botão esquerdo do mouse sobre ele. Já começa a fazer um download aqui, é muito rápido. Ó, terminou já, está executando a verificação de segurança. Então, o nosso download foi concluído. Então, você pode vir em executar ou abrir a pasta. Se você clicar em executar, ele já vai abrir, né? Se você clicar em abrir a pasta, ele vai estar abrindo a pasta onde está armazenado no seu computador. Vamos clicar nessa opção aqui, abrir a pasta? Basta dar apenas um clique com o botão esquerdo do mouse sobre ela. Então, pessoal, aberta aqui a nossa pasta de download. A gente já pode visualizar aqui o nosso assistente de atualização, né? E agora o procedimento é muito simples. Basta posicionar o ponteiro do mouse sobre ele e dar apenas um clique com o botão direito do mouse. Abre essa nova janela. Você vem em abrir. E em poucos minutos, o seu computador estará atualizado para o Windows 10 para criadores. Perfeito, pessoal? Pessoal, não vou fazer aqui não, porque já está atualizado, né? Então, aí vocês seguem as etapas aí que eles pedirem depois de abrir. É muito simples e fácil, pessoal. Perfeito? Vou sair aqui. Então, pessoal, esse foi o vídeo de hoje, né? Depois de atualizado para o Windows 10 para criadores, não deixa de assistir os meus vídeos no meu canal do YouTube. Aqui no YouTube, você pode estar acessando o meu canal Enes Dias Tutorial. Vem na seção de vídeos. E aqui na seção de vídeo, você vai poder encontrar muitos vídeos para você estar configurando o seu Windows 10 para criadores. Perfeito? Como, por exemplo, o antivírus, né? Como proteger o seu computador. Como instalar atualizações. Proteção anti-hackers. Como configurar a barra de tarefas. E muito mais, pessoal. Tem muitos vídeos aqui. Basta você assistir e aprender como configurar corretamente o seu sistema Windows. Perfeito? Pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Se gostaram, dão um joinha para nós. Se inscrevam no canal. Compartilhem os nossos vídeos. E até o próximo. Fiquem com Deus.